Falta 19 dias para o Natal. Em Confresa, o comércio já está tudo pronto para receber os consumidores. Para esse gerente da loja de eletrodoméstico, é boas expectativas. Nós estamos na expectativa aí, a empresa na verdade, com a expectativa de 30% do aumento das vendas nesse mês de dezembro aí. Ele está comprando, está pesquisando muito, agora ainda mais nesse início de dezembro. E estamos com a expectativa aí para a semana do Natal fazer o fechamento com sucesso aí. Hoje o comércio é bastante competitivo. Para o presidente da SEC, Associação Empresarial de Confresa, no final do ano o comércio aumenta as vendas e tem muitas novidades. Eu acredito que as vendas, esse Natal e esse novo vão superar as metas, né? Que esse ano devido ao decorrer do ano, o movimento teve na cidade, já foi um ano muito bom, né? E Natal e o novo é uma data comemorativa, né? O pessoal pintar a casa para os parentes que vêm, presente, roupa. Então eu acredito, Hilário, que esse ano, esse Natal e esse novo vão ser muito bons. Vai superar todas as metas, todos os anos passados. Confresa hoje ficou muito competitiva, né? Tanto em termos de variedade, eu acredito que hoje em termos de variedade, perdemos para poucas cidades no Baixo Araguaia, né? E competitividade é a mais agressiva hoje. Nem barra tem a competitividade que Confresa tem, né? Em preço, em promoção, né? Então os consumidores podem aproveitar. Aquele final de ano vai ter muita promoção para eles comprar o presente num preço bom e com qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti